Estou aqui com o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, o Francisco e a Grazi. Grazi, portando uma fantasia muito elogiada pelos nossos comentaristas, trabejada de, enfim, vários brilhos. Fala um pouquinho pra gente sobre o sentimento de trazer essa responsabilidade de ser o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Então, é uma oportunidade muito grande que a comunidade deu pra gente. É uma responsabilidade enorme, incluindo o primeiro pavilhão da escola. Mas nós estamos muito emocionados com o nosso trabalho, satisfeitos com o que a gente realizou. Muito tempo de trabalho, mas a gente conseguiu conquistar o objetivo. Estamos muito felizes. Trabalhando para 10. Francisco, deu pra garantir a nota 10? Deu, acredito que sim. Trabalhamos muito o ano todo, arduamente a gente conseguiu fazer cada passo pra colocar tudo na vida. Estou muito nervoso, porque foi tudo muito corrido, mas acredito que no final vai dar tudo certo pela garra da escola, com a confiança, e a gente acreditou e vai dar tudo certo, na fé. É isso, na raça, com você, Hermônio.